Tempo Tempo Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos Tempo, 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 entro no acordo contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivos e pareceres contínu Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Que sejas ainda mais vivo no som do meu estripilho Tempo, 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 ouve bem o que eu te digo Tempo, 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 tempo Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for palpício Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Ganho um brilho definido Tempo, 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 tempo E eu espalho benefícios Tempo, 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 tempo O que usaremos pra isso? Fica guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Apenas contigo Apenas contigo e amigo Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Não serei nem ter assílio Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Ser possível reunir-nos Tempo, 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 tempo No outro nível divino Tempo, 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 tempo Portanto, tempo, tempo Portanto, peço de aquilo E te ofereço elogios Tempo, 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 tempo Nas rimas do meu estilo Tempo, 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 tempo Olhos fechados Pra te encontrar Não estou ao seu lado Mas posso sonhar E aonde quer que eu vá Levo você no olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Não sei bem certo Se é só ilusão Se é você já perto Se é a intuição E aonde quer que eu vá Levo você no olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Longe daqui Longe de tudo Longe de tudo Meus sonhos vão te buscar Volta pra mim Vem pro meu mundo Eu sempre vou te esperar LARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARAR Se é só ilusão Se é você já perto Se é intuição E aonde quer que eu vá Levo você no olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Lá 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 Aonde quer que eu vá Lá 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 Aonde quer que eu vá Lá 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 Música De todo o amor que eu tenho Metade foi tu quem me deu Salvando minha alma da vida Sorrindo e fazendo meu eu Música Se queres partir, ir embora Me olha pra onde estiver Que eu vou Te mostrar que tô pronto Me colher maduro do pé Salve, salve essa nega Que axé ela tem Te carrego no colo E te dou minha mão Minha vida depende só Do seu encanto Se lar pode, tranquila Teu rebanho tá pronto Teu olho que brilha E não para Com as mãos de fazer Tudo e até A vida Que chamo de minha Neguinha Te encontro na fé Me mostram o caminho Agora O jeito de estar Sem você O apego Não quer ir embora De acho Ele tem que querer Oh meu Pai do céu Limpe tudo aí Vai chegar a raiva Minha Precisa de dor Quando ela chegar Quando ela chegar Me faça um favor Me faça um favor Dê um banco a ela Que ela me pense aonde eu for O fardo pesado Que leva Deságua na força Que tens Meu lar É no reino divino Limpinho Limpinho Cheirando Alegria Limpinho Cheirando Alegria Despertar Despertar Sob a luz de um novo dia E renovar Encontrando nova força Para amar Em tempos difíceis Descobrir Sem querer o quanto é frágil Descobrir 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 Eu canto ao vento que beija os meus cabelos num alento Eu canto ao mar que apaga os meus sentidos e me faz recomeçar Decidi avançar o meu caminho sem deixar que o passado ou o destino possam destruir Uma vida honesta Revirar alegrias e lamentos de entender que só mesmo o próprio tempo nos dará Todas as respostas Não é fácil prosseguir apagando da memória Tudo aquilo que fez a nossa história, nossa vida de novo começar Eu canto ao vento que beija os meus cabelos num alento Eu canto ao mar que apaga os meus sentidos e me faz recomeçar Eu canto ao vento que beija os meus cabelos num alento Eu canto ao mar que apaga os meus sentidos e me faz recomeçar Eu canto ao mar que apaga os meus sentidos e me faz recomeçar Na minha mão o coração balança Quando ela se lança no salão Pra esse ela bamboleia, pra aquele ela roda a saia Com o outro ela se desfaz da sandália Porém depois que essa mulher espalha Seu fogo de palha no salão Pra quem que ela arrasta a asa? Quem vale apagar a brasa? Pra casa sou eu Só quem sabe dela sou eu Quem dança com ela sou eu Quem manda no samba sou eu Coração na minha mão Suspira quando ela se atira no salão Pra esse ela piscou o olho, pra aquele ela quebra um galho Com o outro ela quase cai na gandaia Porém depois que essa mulher espalha Seu fogo de palha no salão Pra quem que ela arrasta a asa? Pra quem vai apagar a brasa? Quem é que carrega a moça pra casa? Sou eu Só quem sabe dela sou eu Quem joga o baralho sou eu Quem brinca na área sou eu Seu fogo de palha no salão Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder O que não dá mais pra ocultar E eu não posso mais calar Já que o brilho desse olhar foi traidor Entregou O que você tentou conter O que você não quis desabafar E me cortou Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar E se perder e se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais é me abrir E que essa vida entre assim Como se fosse o sol Desvirginando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo, rompendo, rasgando, tomando Meu corpo e eitando Sorrindo, chorando, gostando Adorando, gritando Feito louca, alucinada e criança Eu quero meu amor se derramando Não dá mais pra segurar Não dá mais pra segurar Explode coração Não dá mais pra segurar Não dá mais pra segurar Não dá mais pra segurar Se inscreva no canal Estátuas e cofres e paredes pintadas E nem sabe o que ia acontecer E ela se jogou na janela do quinto andar Nada é fácil de entender Dorme agora É só o vento lá fora Quero colo, vou fugir de casa Posso dormir aqui com vocês Estou com medo de um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter Nome de santo Quero o nome mais bonito É preciso amar as pessoas Como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Me diz Por que que o céu é azul Explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem visitar Eu moro na rua Já não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com meus pais É preciso amar as pessoas É preciso amar as pessoas Como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Sou uma gota d'água Sou um grão de areia Você me diz que seus pais Não entendem Mas você não entende Mas você não entende Seus pais Você culpa seus pais Por tudo Isso é absurdo São crianças Como você O que você vai ser Quando você crescer Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Você Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou EuRE Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei Sem saber Foi quando meu pai me disse, filha Você é o velha negra da família Agora é a hora de você assumir E sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça Põe o resto no lugar Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, muito tempo eu passei Sem saber Foi quando meu pai me disse, filha Você é ovelha negra da família Agora é a hora de você assumir Uh, isso me Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça Que põe o resto no lugar Ah, ah, ah Ah, ah Choo-choo-choo-choo Não Não Por que ela negra A família Já vai me jogar Não Não Quais tudo ir Se inscreva no canal 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 Temos tanto pra dizer Dobra a tristeza e vem comigo Que eu dobra-me e vou contigo Fecha os olhos pra ver Nós dois apaixonados Seguindo lado a lado Dor e amor serão palavras Primas do chão E as primas do clichê Dinanças rimas Barre e tudo Joga fora O passado grão em grão Numa canção Você e eu agora Juntamos nossa dor E amor serão palavras primas No cliché de nossas rimas Barre e tudo joga fora O passado grão em grão Numa canção Você e eu agora Juntamos nossa história Não somos mais Que uma gota de luz Uma estrela Que cai Uma fagulha tão só Na idade do céu Não somos o Que queríamos ser Somos um breve pulsar Em um silêncio antigo Com a idade do céu Calma Tudo está em calma Deixe que o beijo dure Deixe que o tempo cure Deixe que a alma Tenha a mesma idade Que a idade do céu Não somos mais Que um punhado de mar Uma piada de Deus Um capricho do sol No jardim do céu Não damos pé Entre tanto tic tac Entre tanto big bang Somos um grande sal No mar do céu Calma Tudo está em calma Deixe que o beijo dure Deixe que o tempo cure Deixe que a alma Tenha a mesma idade Que a idade do céu A mesma idade Que a idade do céu Calma Oh 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 Calma Tudo está em calma Tudo está em calma Deixe que o beijo dure Deixe que o tempo cure Deixe que a alma Tenha a mesma idade que a idade do céu A mesma idade que a idade do céu Calma, tudo está em calma Deixe que o beijo dure Deixe que o tempo cure Deixe que a alma Tenha a mesma idade que a idade do céu A mesma idade que a idade do céu A mesma idade que a idade do céu Entre as coisas mais lindas que eu conheci Só reconheci Suas cores belas quando eu te vi Entre as coisas bem-vindas que já recebi Eu reconheci Minhas cores nela Então eu me vi Está em cima com o céu e o luar Hora dos dias, semanas, meses, anos Décadas e séculos, milênios Que vão passar Água marinha põe estrelas no mar Praias, baías, braços, cabos, mares Golfos e penínsulas e oceanos Que não vão secar E as coisas lindas são mais lindas Quando você está Hoje você está Onde você está As coisas são mais lindas Porque você está Onde você está Hoje você está Nas coisas tão mais lindas Entre as coisas mais lindas Que eu conheci Só reconheci Suas cores belas Quando eu te vi Entre as coisas bem-vindas Entre as coisas bem-vindas Que já recebi Eu reconheci Minhas cores nela Então eu me vi Está em cima com o céu e o luar Hora dos dias, semanas, meses, anos Décadas e séculos, milênios Que vão passar Água marinha Põe estrelas no mar Praias, baías, braços, cabos Mares, golfos e penínsulas E oceanos Que não vão secar E as coisas lindas São mais lindas Quando você está Hoje você está Onde você está As coisas são mais lindas Porque você está Onde você está Hoje você está Nas coisas tão mais lindas Quando você está Hoje você está Onde você está As coisas tão mais lindas Porque você está Onde você está Hoje você está Nas coisas tão mais lindas Hoje você está Preciso não dormir até se consumar o tempo da gente Preciso conduzir um tempo de te amar Te amando devagar e urgentemente Pretendo descobrir no último momento Um tempo que refaz o que desfez Que recolhe todo o sentimento E bota no corpo uma outra vez Prometo te querer até o amor cair Doente, doente Prefiro então partir a tempo de poder A gente se desvencilhar da gente Depois de te perder Te encontro com certeza Talvez num tempo da delicadeza Onde não diremos nada Nada aconteceu Apenas seguirei Como encantado Ao lado teu Apenas seguirei Depois de te perder Depois de te perder Te encontro com certeza Talvez num tempo da delicadeza Onde não diremos nada Nada aconteceu Eu apenas seguirei Apenas seguirei Como encantado Ao lado teu Apenas seguirei Apenas seguirei Apenas seguirei Quando olhaste bem Nos olhos meus Apenas seguirei E o teu olhar Era de adeus Juro que não acreditei Eu te estranhei Me debrucei Sobre teu corpo E duvidei E me arrastei E me arrastei E te arranhei E me agarrei Nos teus cabelos Teus cabelos No teu peito Teu pijama Nos teus pés Teus Ao pé Da cama Sem carinho E sem coberta No tapete Atrás da porta Reclamei Reclamei Baixinho Dei pra maldizer O nosso mar Pra sujar teu nome Te humilhar E me vingar E me vingar A qualquer preço Te adorando Pelo abenço Pra mostrar Que ainda sou Tu Só pra provar Que ainda sou Tu Eu me perdi Perdi você Perdi a voz O seu querer Agora sou Agora sou Somente um Longe de nós Um ser comum Agora sou Um vento só E se o fritão Eu virei Cor Fotografia Sou lembrança Do passado Agora sou A prova viva De que nada Nessa vida É pra sempre Até que prove O contrário Estar assim Sentir assim Um porbilhão De sensações Dentro de mim Eu amanheço Eu estremeço Eu enlouqueço Eu te cavalo Embaixo do cair Da surva Eu reconheço Estar assim Estar assim Sentir assim Um porbilhão De sensações Dentro de mim Eu me aqueço Eu endureço Eu me derreto Eu evaporo E caio Em forma Desfruta Vergonha Se eu me transformo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Agora sou um vento, só escuridão Eu virei por fotografia, sou lembrança do passado Agora sou a prova viva de que nada nessa vida é pra sempre Até que tome o contrário Estar assim, sentir assim Um porbilhão de sensações dentro de mim Eu amanheço, eu estremeço, eu enroqueço De cavado embaixo de cair, da surda eu reconheço Estar assim, sentir assim Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto Eu bebo a porta em forma de surda Agora sou um vento, só escuridão Eu virei por fotografia, sou lembrança do passado Tia, 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 Tia O nosso amor não vai parar de rolar De fugir e seguir como um rio Como uma pedra que divide o rio Me diga coisas bonitas O nosso amor não vai olhar para trás Desencantar, nem ser tema de livro A vida inteira eu quis um verso simples Pra transformar o que eu digo Rimas fáceis, calafrios Por o dedo faz um pacto comigo Num segundo teu, no meu Por um segundo mais feliz O nosso amor não vai olhar para trás O nosso amor não vai olhar para trás Desencantar, nem ser tema de livro A vida inteira eu quis um verso simples Pra transformar o que eu digo Rimas fáceis, calafrios Por o dedo faz um pacto comigo Num segundo teu, no meu Por um segundo mais feliz O nosso amor não vai parar de rolar De fugir e seguir como um rio Como uma pedra que divide o rio Me diga coisas bonitas Rimas fáceis, rimas fáceis, calafrios Por o dedo faz um pacto comigo Num segundo teu, no meu Por um segundo mais feliz Por um segundo mais feliz 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 Porque mistério Sempre há de pintar por aí Pessoas até muito mais vão lhe amar Até muito mais difíceis que eu pra você E eu que dois, que dez, que dez milhões Todos iguais Até que nem tanto esotérico assim Se eu sou algo incompreensível Meu Deus é mais Mistério sempre há de pintar por aí Não adianta nem me abandonar Nem ficar tão apaixonada Que nada não sabe nada E morre afogada por mim E morre afogada por mim Não adianta nem me abandonar Porque mistério sempre há de pintar por aí Pessoas até muito mais vão lhe amar Até muito mais difíceis que eu pra você E eu que dois, que dez, que dez milhões Todos iguais Até que nem tanto esotérico assim Se eu sou algo incompreensível Meu Deus é mais Mistério sempre há de pintar por aí Mistério sempre há de pintar por aí Por aí Por aí Por aí Era só pra ser diversão Era só pra ser fantasia Um sonho de uma noite de verão Um encontro aos sós na praia da ilha Mas você chegou e me provou Com tua boca em chamas E me falou bem baixo Em meu ouvido Vem me amar E eu Fui pro alto e voei Te amei como jamais Amei alguém Amei alguém E eu Fui pro alto e voei Te amei Te amei como jamais Te amei como jamais Amei alguém Te amei como jamais Agora que te encontrei Nem penso em te perder não Vamos sair por aí E voar E voar alto E eu E eu Fui pro alto e voei Te amei como jamais Amei alguém Amei alguém Amei Era só pra ser 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 Obrigado.